Osmarim Salgado Doce Osmarim Salgado Doce Caqui, caqui, não cai, quero ver caqui, caí, baixa o preço do tomate, sobe o preço do caqui Dá de sacar, é diferente, o caqui é todo mole, o tomate é consistente, por isso osmarim não deixava polegar Dá de sacar, é diferente, o caqui tu não percebe, mas tu mata o recemente, aqui caqui não cai, quero ver caqui cair, baixo o preço do tomate, sobe o preço do caqui Caqui, caqui, não cai, quero ver caqui cair, baixo o preço do tomate, sobe o preço do caqui Osmarim Salgado Doce Doce era o cabra mais esperto que eu já vi Vendia tomate podre que nem se focica aqui Osmarim Salgado Doce Era o cabra mais esperto que eu já vi Vendia tomate podre que nem se focica aqui Os tomate encalhado da semana Adocicado e por preço de banana Bem maquiado, cheiroso, uma tentação Mas a farsa é revelada se caqui cair no chão Aqui, caqui, não cai, quero ver caqui cair, baixo o preço do tomate, sobe o preço do caqui Aqui, caqui, não cai, quero ver caqui cair, baixo o preço do tomate, sobe o preço do caqui Dá de sacar É diferente, o caqui é todo mole, o tomate é consistente Por isso osmarim eu deixava polegar, tá vendo que é bonito O prefeito deu uma banda no seu risco, que esbarrou na prateleira, fez com que caqui caísse Deu de sacar É diferente, o caqui tu não percebe, mas tu mata o recemente Aqui, caqui, não cai, quero ver caqui cair, baixo o preço do tomate, sobe o preço do caqui Aqui, caqui, não cai, quero ver caqui cair, baixo o preço do tomate, sobe o preço do caqui Aqui, caqui, não cai, quero ver caqui cair. Legenda Adriana Zanotto